Hoje estamos trazendo os 5 motivos para você ter esse Classic na sua garagem. Quer saber quais são eles? Fica com a gente até o final desse vídeo e confira! Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de você estar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Então pessoal, na quinta posição é por esse carro andar muito bem mesmo sendo 1.0. É incrível o quanto ele se desenvolve mesmo sendo 1.0. Em comparação com o meu Gol G3, que também é 1.0, em terceira marcha, na subida, fica muito complicado de subir. Já esse daqui, ele não deixa a desejar nesse ponto. E o quarto motivo para você ter um Classic, galera, é que o porta-malas deles é bem grande. Dá uma olhada aqui. Olha o tamanho desse porta-malas, galera. Para você viajar com a família, cabe bastante coisa. E dependendo do que você for levar ainda, cabe coisa e sobra espaço. Beleza, galera? E cabe a minha cadeira tranquila aqui, galera. E se bobear, cabe eu aqui junto ainda. Na terceira posição, pessoal, está a sua revenda. Cara, muitas pessoas falam que esse carro é carro de velho. Mas não é bem assim, não. Muita molecada gosta desse carro para equipar, para mexer, colocar o rodão, até rebaixar. Entendeu? Então, assim, esse carro, além de ser bonito, tem um design bonito, ele também tem um ótimo espaço e ele tem um porta-malas grande. Então, cara, juntando com outros motivos que a gente vai falar já já, isso serve para ele ter uma boa revenda. E na segunda posição está a mecânica dele. É incrível como esse carro não quebra. Meu pai já tem ele há oito anos e olha que meu pai só dá a cacete nele, hein? E não quebra, galera. Deu pouca manutenção mesmo. E ele só não está na primeira posição porque a primeira é ainda melhor. E o seu primeiríssimo motivo para você ter esse carro na sua garagem é por conta do consumo. Como eu já disse, em motivos anteriores, ele anda muito bem, mesmo com o ar-condicionado ligado. Então, pessoal, em média, na cidade, ele faz de 10 a 11 e na pista, de 13 a 14. Então, juntando com os outros motivos que a gente já disse aqui no vídeo, vale e vale muito a pena você ter esse carro na sua garagem. E por esse carro, pessoal, ser um sedã médio, compacto e esses motivos não te agradaram, eu acho que nem outro carro desse porte vai te agradar. Então, pessoal, esses foram os cinco motivos. E você, discorda de algum? Se você discorda, deixa aqui nos comentários abaixo, falando qual é o seu motivo, que você colocaria ou não. Então, pessoal, não se esqueça também de você estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações, para que você não perca nenhum vídeo. A gente se encontra em um próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho